Neste ano eu vou mudar meu ron 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 para os cartões Banestes que sempre dão mais vantagens e pontos agora também dão mais prêmios pra você! 10 prêmios de 5 mil reais e um super prêmio de 100 mil reais! Já imaginou? 100 mil reais pra você ficar rindo à toa! É o Natal Mais Premiado Cartões Banestes! A cada 100 reais em compras com o seu Banest Card ou Banestes Visa, você já participa! Natal Mais Premiado Cartões Banestes! Sempre mais! Natal Mais Premiado Cartões Banestes!